Gente de bom coração, estamos na estrada no meu Rio Grande do Sul. Hoje, passando daqui a pouco por Antônio Prado, IP, Vacaria, em direção à Lagoa Vermelha. Veja bem como é bom a gente poder andar, levar boa notícia, boa notícia. E nós ainda hoje vamos estar no município de Panambi. Viva a vida, saúde, paz e amor no coração.